E outra coisa, se eu dei uma ordem que não ia ter curso, não ia ter curso Eu dei essa ordem clara e objetiva pra Lucas Lucas não tinha que me desafiar, e se você fez ele me desafiar Você e os senhores vão ter o retorno Porque ele me desafiou, a minha ordem foi clara Eu falei que eu contatei ele às 6 horas da manhã Contatei você às 6 horas da manhã, que eu estava puto com a situação Que ainda se falou, diz a boca você não resolveu isso Você não resolveu o meu Instagram Você não resolveu o meu Instagram Você não resolveu a empresa de marketing Cara, ele tem que resolver tudo Você não resolveu isso, você não resolveu os problemas jurídicos Você não resolveu o meu Instagram, você não resolveu o TikTok Caralho, a menina faz tudo, velho Eu vou tratar ela, velho Eu vou falar pra mim, Bruno Ó, isso aqui ele se tratando de uma Quantos anos você tem a filha hoje? 11 Isso aí é final do ano passado? É, ela tinha Acho que foi ano passado, tinha 10 Vamos dizer assim, 10 anos Ele trata ela como uma Uma aborrecente Ou seja, trata sua filha, uma criança De uma maneira Jocosa Jocosa Trata o seu casamento De uma maneira jocosa também Como se ele não significasse porra nenhuma pra você Como se você não tivesse vida pessoal E tivesse nascido pra cuidar dele Tem mensagem que ele fala que eu boto a porra da minha vida pessoal Na frente da carreira dele Tem, vocês vão ver aí Aí ela fala Dentro dos horários consegui contatos Meu telefone caiu dentro de uma porra de uma privada Áudios e chamadas não consigo É isso, fiz o necessário Põe o áudio que agora vai soltar Só uma coisa Que é importante salientar Em relação a essa questão do L9 E qualquer outro membro Que fazia parte dali Existe uma coisa Que é a obrigação do silêncio do sacerdote O direito de privacidade O L9 O L9 O L9 O L9 O L9 O L9 Deve e precisa existir Entendeu? Pra qualquer pessoa que você atenda Em qualquer tipo de trabalho Seja um oráculo Que eu acabei Tô mandando pra vocês Vocês podem denunciar ele Através desse link aqui, tá? Podem denunciar ele Em relação às agressões E tem mais agressão pra vir por aí O L9 Tá puto com ele, velho Também ele foi muito cuzão O link tá aqui no chat Clica e denuncia Vamos fazer Vamos comigo Peguei mó leve com ele Mó filha da mãe Vamos brincar Vamos brincar sério É importante O pessoal que quiser denunciar Denuncie, tá? Tá aqui O link tá aqui Não só isso Mas os abusos Que eles mesmos sofreram Sim, pode Isso aí Vocês podem ir na delegacia E fazer um boletim De ocorrência Vamos lá Próximo áudio Volta um pouquinho Volta um pouquinho Aqui ficou bonitinho Gostosinho de ver Caramba Presta atenção, gente Teve o assunto do cartão, lembra? Aquele assunto do cartão O Magog falou na live Falou agora há pouco Que a Dani comentou Como é que foi Vamos ouvir Vamos ouvir certinho Onde que o Vitinho O pastor Vitinho Ia buscar dinheiro Vai lá Aí mesmo, aí mesmo Onde você tá mesmo Ah, porque se não vai Ah, não, volta mais Ah, não, volta mais Esse vai Não, volta tudo Volta tudo Volta tudo É, volta aí Volta aí, vai Agora Agora Vai Filho Vai Vou lá E saio de lá Com o dinheiro A hora que eu quiser Não é isso que me motiva E é isso que vocês estão perdendo contato Eu não vou entregar meu conteúdo Em curso Uma palestra Que foi Nem pra ver Nem pra ninguém Que organização Que eu tenho hoje Pode pausar Aí ele fala aí, ó Dinheiro por dinheiro Eu vou lá na casa do meu pai Lamba as bolas dele E saio de lá com o dinheiro Estranho isso, hein, meu Tá ligado que essa porra é crime, né, viado Comete mesmo, não, mano Continua, José Vai, botou Agora Espero que tenha sido sentido de curar Dá play, dá play primeiro Pra gente ver onde tava Isso Nem pra aberto Nem pra ninguém Nem pra organização Que eu tenho hoje Você não fechou o Comic Con Porque era no dia da porra Do seu showzinho de bosta E você ficou Três dias em cheio da cara E vou falar mesmo Vou falar mesmo Porque eu tô com saco cheio já Vou falar a verdade Porque ficou em cheio da cara Em torno de showzinho Vida do pai Três dias de safadeza Não fechou o Comic Con Que era um evento Que eu estarei o ano inteiro Três dias de safadeza Você não chamou outro lugar dele Você não vê os situações Você espera eu mandar Tudo que você espera eu mandar E quando eu mando Você consegue fazer Chama o Lucas Pra ir de bem no hospital Porque a pressão Tá na cabeça do caralho Mas parar com as porra Que você usa Você não para Parar de se cair em briga Em confusão com as marido Com as macho Você não para Então se você não tá Sendo acordado pelo mundo Eu vou te acordar E não venha falar Que eu sou imaturo Aqui você cancela curso Aqui você cancela trabalho Cancela 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 Se eu não tenho injeção Eu fico puto E eu não fico na moita Como é que eu vou fazer Uma porra no curso Se você que tem 50 projetos Que eu não venho Não cuida Que é mais básico Calma Comenta esse último pedaço aí Mano Hã? Repete Foi o áudio que ele fala Ele fala sobre O que é? Se tu ver o áudio dele Combina assim Tu vai ver no templo Chamei o Lucas aqui Pra saber que parada é essa Senão eu vou ter que tentar Entender ele lá na casa dele Hoje o bagulho vai ser doido Se eu não entender Essa fita aí Pronto Já virou vida louca Já virou niga Agora ele Ai truta Maluco Tá bem louco Ele tem nessa fita Já tão chamando os moleques Que da quebrada Tá ligado? Esse maluco é demais Como assim? É um ator É um personagem Tô na linha com ele Liguei pra ele Depois eu quero ouvir Da bocadeira Na minha frente E você Ele fala que você Sobre sua pressão Como você consegue gostar De ver vergonha alheia? Me dá um desespero É engraçado Mas dá um desespero Eu tapo a cara Foi me levar pro hospital Um dia Foi um dia Que o Capa Preta Veio também pra me humilhar E eu voltando do hospital O Lucas foi me receber No hospital Que eu tava indo Pra casa dele Se eu generalizar A questão é burrice Tua também O Neo Pentecostal Talvez O Neo Pentecostal Pode ser O resto não Onde o cristão Que tá disposto a sofrer Que sabe que A promessa pro cristão É sofrer na terra A promessa boa pro cristão É no céu No quântico É no nosso reino eterno Do domínio dos átomos Nas margens Nos bastidores da realidade Promessa material É pra Israel Então o cristão verdadeiro Tem que saber disso Não é Neo Pentecostal De Edir Macedo De Malafaia Dessa galera aí Isso vai resumir Todo cristão neles Tá louco? Isso aí é recente Foi um problema De gente que batia Em parede Ele queria me botar Pra notificar vizinho Sobre umas questões pessoais Eu tava indo Meter esse fidico E eu passei mal na rua Tipo Dentro do Uber Eu tava com a minha pressão 18 O Lucas foi me recebendo E ele falando A visa cancelou tudo Me chantageando Eu no hospital Fazendo eletro E aí quando eu fui Voltei pro templo Tinha uns caras Esperando pra fazer Um rito de Paimon Ele me humilhou Pra todo mundo ouvir Incorporado do capa E tudo mais Incorporado porra nenhuma E aí Meu Ele ficava falando O tempo inteiro Se eu não tinha que ir pro hospital E causando Todas as vezes Que eu fui pro hospital Realmente eu tenho Uma saúde zoada Eu tenho uma saúde zoada E chegou o momento Que eu comecei A realmente definhar Enfim Aí o Lucas foi me acudir Eu cheguei lá Meu Minha pressão tava zoada Você pode conversar com o Lucas E ele falando Você fica usando as coisas Que você usa o que? Meus remédios? Que ele mandou uma hora eu tomar? Me chama de drogada Prova que eu sou drogada, Vitor Outra coisa Alguém aqui no chat falou Que Ele falou que a gente Está falando dele Porque ele começou a falar de Cristo E isso incomodou a gente Ô Vitinha Eu há Mais de um ano e meio Continuo fazendo programa Continuo respeitando todo mundo Porque acredito na fé de todo mundo Acredito que todo mundo Tem que ter o direito De expressar a sua própria fé Certo? E É algo que você não sabe fazer Há mais de um ano e meio Eu frequento a igreja Todo domingo eu tô lá Eu sou cristão Assumo isso aqui pra todo mundo Nunca neguei Nunca neguei Nunca me fiz aqui de Ai Eu sou ocultista Não Eu sou cristão, cara Sabe? Tem muita coisa que me interessa Dentro do cultismo Dentro das religiões Muita, muita coisa realmente Que faz a gente Pô Pensar mais a fundo Mais aprofundado Mais avançado E cara Não é porque você tá falando de Jesus não Pelo contrário Sabe? Pelo contrário Eu acho que você falar de Jesus Acaba se tornando até uma ofensa Pra Pras pessoas até Que são de fato cristão Você Não dá pra entender, cara Não dá pra entender a tua cabeça Quem é cristão de verdade Ou quem tem realmente A noção do que é Do que é Ser cristão Não tô nem falando de Bíblia não, tá cara? Tô falando de Cristo mesmo De atitude Essa pessoa não te dá audiência Essa pessoa não te assiste Essa pessoa não compactua Com nada que você faça Seja círculo desiluminado Seja casa do caralho Entendeu? Então assim Para de querer Arrumar mais uma Para, para Porque já ficou feio Ninguém mais acredita em A gente sabe da missão de Cristo A gente é cristão também, né? Vai comparar a gente com essa gente Você Você é piada no cultismo Você é piada na Umbanda Você é piada na Kimbanda Você é piada no satanismo Você é piada no luciferianismo Você é piada no tantra Você é piada no budismo Você é piada no Hare Krishna Você é piada, caralho Até na Praça é Nossa Onde vivem tendo piada Você é piada em tudo que é lugar E agora você é piada também Ah, no judaísmo também Você se tornou piada Quando você usou ali A tornozorela eletrônica Na tua testa Nossa E você agora é piada também Dentro do cristianismo Então assim Para de ser piada, palhaço Vai pra porra de um circo, caralho Nossa Vamos lá, vamos continuar aqui Ele tá puto com ele, velho Também Ele foi muito cuzão Daqui a pouco o Flores vai subir com a gente, hein? Vai Era eu mandar e tudo Tudo que você espera é eu mandar E quando eu mando Você não consegue fazer Agora ele vai falar dela, ó Chama alunas pra ir de bem ao hospital Porque a pressão tá na casa do caralho Pra parar com as porras que você usa Você não para, né? Parar de se enfiar em briga e confusão Com o quadro de marido Com o quadro de macho Você não para É porque se ele tiver falando a verdade Aí tem razão Então se você não tá sendo acordado Com o mundo Eu vou te acordar E não venha falar que eu sou imaturo Ah, porque você cancela curso Cancela trabalho Cancela 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 porque eu dependo de gestão Se eu não tenho gestão Eu fico puto E eu não fico na produção necessária Pra passar o puto Como é que eu vou fazer uma porra no curso Se você que vier 50% do que eu vende bem Não cuida do que é mais básico pra mim Beleza Falou pra caralho Pode dar play 50% do dinheiro dele Aí fala podcast com o Zeus E com a L9 Tão alinhado Oi? Acabou aqui? Foda-se isso aí Acorda pra vida O maluco faz podcast com o Zeus Que é mais o que, caralho? Porra Caramba Com o Emmanuel na Samsung E resolveu meu telefone Se não tiver tudo em dia Eu não vou entregar nada Qual que é o próximo, Zé? O maluco faz o Podcast com o Deus Com o Rei dos Deuses, cara Vamos trazer o próximo aí Deixa eu ver, Zé, que eu não vi ainda Hoje o bagulho vai ser doido Se eu não Ai, não dá Já tô chamando os moleques Essa não deu Tu vai ver no templo, vai Chamei o Lucas aqui Pra saber que parada é essa Senão vou ter que tentar entender Lá na casa dele Do nada ele vira a turma do gueto Hoje o bagulho vai ser doido Ele é Ele é do corre Se eu não entender Essa fita aí Já tô chamando os moleques Tá malandro Já tô chamando Que moleque Tá chamando Tá quebrada Dona Alha Quem? Os Batutinhas? Eram os Batutinhas Que você tava chamando? Estou na linha com ele Liguei pra ele Pois eu quero ouvir Da boca dele Na minha frente Ele disse que se for o caso Vai ir numa reunião Pra dizer o que falou Que você tá ligando Eu quero que se foda Você com ele Quero que entre um no cu do outro Parça Caralho Para aí Eita Hoje ele tá Mano Esse dia ele tava mesmo Olha isso Tá calado não hein cara Esse dia tá Possa Se o pai dele Desceria nesse dia Vixi Sobrava nem os cabelos Brancos Olha Ó Então usa o tempo agora Pra saber essa fita Hoje o negócio Vamos lá Eu quero que se foda Cristo não era isso Que Cristo focava né Cristo era acusado De andar com os piores Já pra curá-los mesmo né Então você acaba Tendo que se adaptar ali E vai trazendo eles De volta Você com ele Quero que entre um no cu do outro Parça Tô indo pro tempo agora Pra saber essa fita Tá ligado Hoje o negócio vai dar bom Vai E liguei Do nada ele virou Virou Niga Gangsta Do nada Perguntei Ele disse que vai em Maganião Aí a noite Que é quando ele pode Está o dia todo Preso na empresa Falou em preso Ele já Vai começar a soltar de novo Ele Que hoje eu resolvo tudo A noite o caralho Se ele foi de manhã Ele vai se explicar de manhã Se não bota lá na firma dele Marja Pois a hora que ele pode ir Ele não se negou a ir Bom beleza Pois ele ameaçou de manhã Vai feia a pondeira Pois ele ameaçou de manhã Vai feia a pondeira agora Porque eu não sou puta dele não Vagabundo Do jeito que eu tô virado agora É agora que resolvo Já vou passar os corres Dos irmãos Adepto Agora Gente não sabe o que ele vê Vai responder agora Porque eu não sou puta dele não Vagabundo Do jeito que eu tô virado agora É agora que resolvo Já vou passar os corres Dos irmãos E do fato Ele pagou de pastor evangélico Não era pra usar palavrão mesmo De fato A situação que ele se põe Para, bora, bora Para, olha aqui Tem uma coisa que dá muito ruim Uma coisa que dá muito ruim É quando você paga De uma coisa que você não é Pode ser Você paga de uma coisa que você não é E aí você tá pagando De uma coisa que você não é É Abre teu olho, hein Isso aí tá na tela Tá E tem 1300 pessoas aqui Não sei quem tá assistindo Os adeptos Os irmãos Quem é os adeptos? Não entendi Não, é então Os adeptos Pros irmãos E pros adeptos O irmão quer dizer Que ele tinha Os caras conhecem o pessoal Conhece Conhece Ameaça é uma coisa Falar como ele já falou pra gente É outra Eu não acho prudente Se virar contra alguém Que sabe sobre o templo Pelo contrário Ele Você fica pianinha Ele não ameaçou Ele Que essa desgraça Que vai acontecer É culpa sua Que desgraça, filho Acho bom não me culpar De nada Tô indo pra lá Agora saber Dessa túnel Escapa não Pode ir preparando Seu discurso de vítima Caraca Mas ele fala Segura sua boca Você tem feito um absurdo Sem pensar Ele como sempre Você tá me ameaçando Olha Presta atenção Pausa aí Como eu Vai cara Homem trata uma mulher Vai tomar no seu cu Eu não sou de ameaçar Eu tô falando Que não tem discurso Seu de virina Ixi Vítima Vítima Tinha que era virilha Que tu consiga fazer hoje Tô a caminha do templo Se não vier pra reunião Já expõe agora geral Complô e foda-se essa merda Seu problema é me ameaçar É achar que sabe de tudo Quem me ameaçou Foram vocês Aí Ele falando que Que ameaçou Foram vocês Acho que Ele vai dizer de você Vai chocar Quando você souber Qual que é a ameaça do Lucas E achar que ganhei As coisas ameaçando os outros Você fala Ele fala Seus filhos de uma puta Vocês me ameaçaram Quando foram no curso Me expuseram Pensa que eu não tô ligado Aí ela Ninguém te ameaçou de nada O único que ameaçou Essas pessoas aqui é você Pode pausar Até falar Que vai na casa do cara Aí ele manda pontos de interrogação Fica aí louco Ninguém te expôs não Ele Tu pensa que é muito esperta né Cadê você no templo Pra consertar sua cagada A minha cagada? A minha? Ele quer entender Essa parada aí Não fui eu que deixei De dar aula por ciúmes Por ciúmes do L9 Que foi quando ele teve Ciúmes da banda O cara tinha ciúmes até da banda Aí Tu tá me acusando De ameaça? Porra O que ele tá fazendo lá em cima? As mesmas que tu fez pra adepta Você tá ameaçando De expor os meninos Que tu chama de peruquinha Tu acha que tu é esperta Nesse nível mesmo querida? Porra Três anos comigo e não me conhece E expor quem? Vocês que me expus Me exporam Me exporam Ele ainda corrigiu Me exporam Em vez de expuseram Ele escreveu Me exporam Me exporam Ou seja Pra ele tá certo Mano Caramba velho Gente do céu Pausa Pausa Esse é o menino letrado Família do Ida corrigiu Exporam Tirou ele E pôs o M Que agora sim ficou certo Agora sim Agora tá certo Ó É brincadeira A escola particular Que pagaram pra ele Não fez efeito Não De fato Não fez Só serviu realmente Pra bater nele A base Porque raro A base não tá vencendo Que absurdo O cara não sabe escrever Esse cara tá dando aula lá Com o BH hair Todo Ai gente Vem pro reciclo Que é que vai pro circo dele Olha esse descontrole Ninguém expôs ninguém Quem tá ameaçando geral Aqui você Descontrole o caralho Sua filha da puta Isso é pra Dani Vem me tirar não Tá chapada caralho Tá muito bandido O que ele fala Com a secretária dele Vem me tirar não Sua filha da puta Tá chapada caralho Tá tirando nós Aqui mano Não é engraçado É engraçado Descontrole Descontrole a puta Que te pariu Falar mais uma vez Essa é pausa A chapada deve estar você Em descontrole Eu vou te mostrar O que é descontrole Te ameaçando Eu entendo como ameaça É Falando merda e ameaçando Falando até da minha filha ontem Nem se preocupa Porque não vou ouvir o berro seu Pode por exemplo Nossa Vitor não tá descontrolado A esposa dele fala A esposa não A companheira Você não respeita ninguém Que as coisas não grita a violência Pode pôr Salve Vitor não tá descontrolado Que ele tá só Descontrolado é a puta Essa parte é melhor Você viu isso A namorada dele Manda mensagem Ele não tá descontrolado Vitor não tá descontrolado Descontrolado é a puta que pariu Tudo que me ameaçou Foram vocês Eu mesmo querida Porra, há três anos comi Troia a puta que te pariu Troia a puta que te pariu Falaram mais uma vez Essa é pausa de zel Chapado deve estar você Em descontrole Eu vou te mostrar O que é descontrole Te ameaçando Eu entendo como ameaça É Falando merda e ameaçando Falando até da minha filha ontem Nem se preocupa Porque não vou ouvir o berro seu Pode por exemplo Tá louco Vitor não tá descontrolado Ele não tá descontrolado Aí a esposa dele falou A esposa não, compreendor Você não respeita ninguém Quer ganhar as coisas Não grita violência Ele não tá ou não tá? Ô Dani, o Vitor não tá descontrolado Ô Dani Ela tinha falado que ele tava Aí ela Ô Dani O Vitor não tá descontrolado Aí o próximo áudio É o dele Descontrolado É o cara Parece uma esquete Não é possível Deus me perdoe Também tô rindo aqui Mas é que velho Tem direitura humana Ele tá falando Ela tá Ó a mão desse Trolha puta que te pariu Trolha puta que te parou Trolha puta Volta o Niniz Esse áudio aqui Caralho, mas o cara tá virando Ele tá muito fã Gente, vou te falar uma coisa Onde ele pode entrar, legal, que eu acho que pode dar certo Inclusive, mandar um abraço pro Digo Terruti Tá, o Digo Terruti Sofrendo com esse vagabundo Tá aqui na live com a gente Eu quero falar com esse cara, velho O cara não é possível O Cássio Campos se tornou membro Não corta na melhor parte Ele não é mais controlado Vagabundo Tá aqui na live com a gente Obrigado A escola particular Que pagaram pra ele não fez efeito De fato, não fez Só serviu realmente pra bater nele A base Era os batutinhas Tudo, quem me ameaçou Foram vocês Aí Ele falando que Que ameaçou Foram vocês Acho que Vai chocar quando você souber qual que é a ameaça do Lucas E achar Cadê o áudio Volta o Niniz Descontrole a puta que te pariu Falaram mais uma vez Essa é pausa, Israel Chapado deve estar você Em descontrole Eu vou te mostrar o que é descontrole Te ameaçando Eu entendo como ameaça É, tô secando Falando merda e ameaçando Falando até da minha filha ontem Ninguém se preocupa Porque não vou ouvir o berro seu Para de pôr Vitor não tá descontrolado Não tá Ai a esposa dele falou A esposa não, acompanhada Você não respeita ninguém Quer ganhar as coisas Não grita violência Pode pôr Ô Dônio Vitor não tá descontrolado Quem tá só parado Descontrolado é a puta Tá ligado Volta o Niniz Volta o Niniz Esse áudio aqui Caralho Mas o cara tá Muito fã Meu gente Vou te falar uma coisa Onde ele pode entrar Legal Que eu acho que pode dar certo Inclusive Mais um abraço Pro Digo Terruti Tá O Digo Terruti Sofrando A mão desse vagabundo Tá aqui na live Depois eu te passo o contato dele É Cássio e Campos Tão no meio Olha os stories Do baunilha A Raquel Tem uma puta cara de medo E ele começa Com uma cara de nervoso Depois de um cara De não sei Ai 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 Ele tá falando Ela tá Raquel tá ameaçando De expulsa Ele tá na Agora? Só vem Nos stories aí Só vem Só vem Tá no cu dele Vamos lá Vamos por aí Que ele tá bandidão Ô Dônio Não tá descontrolado Descontrolado é o caralho Descontrolado é o caralho Puta que te pariu Tá ligado? Quando eles me expuseram No rolê da situação No rolê do que? Me expuseram Aí me expuseram No rolê da situação Tá ligado? Aí ele começa a falar Turma do gueto Do nada Se liga No rolê da situação Volta Os caras apareceu Pra cima de mim Veio gritar Vem ameaçar Meu tempo E aí tio 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 Cara ele não sabe fazer Os caras que fazem isso É da hora Beleza É natural né E aí tio Tá bem louco O cara é assim o dia inteiro né Agora ele não fala assim caralho Do nada Aí tio Tá bem louco Tá tirando nós Ó o bagulho agora O bagulho agora vai Ele tem Dá vergonha alheia Fala aí pra nós Caralho Fala aí pra nós Caralho Ele decora e ele repete Mano Não é possível Eu não sei como é que Ele tá passando mal Que vergonha Ele tá passando mal Essa cara é de quem tá passando mal Chama o Samu O rolê da situação Cê tá ligado Ele tá passando mal Pode passar pro próximo Nossa Samu Esse que ela tá falando Vai ter explode Faz mais gatinha De onde vem esse aqui Tem muito mais Muito mais gatinha Pera aí Vem aí Rafael Do nada o maluco virou Mano Brown Tá ligado Ele tá mano Ele tá fazendo caro Não não é Ó isso aqui eu que senti Com esse áudio gente Eu tô bem louco Tio Eu já estou Vergonha alheia Vergonha alheia Vamos lá Vamos continuar Que acho que ele continua Sendo bandidão Vai Se não vem se fazer É de vítima não Descontrolado Caralho Se alguém descontrolado Aqui é você Porra de remédio Pra dormir Ele tá dizendo Que tá com medo Da segurança da menina Tá ligado Tio Tá ligado Descontrolado é você Tio Tá ligado Pai Aí tio Tá ligado Do nada o maluco O maluco virou a chave Ele virou Não é possível Cara Isso tem que ser Mano Ai não é possível O pessoal Pagou da vela Que acendo pra vocês Pra Raquel Agora é hora de julho Os crente Vai É do nada Ele comprou Volta daí mesmo Tá Continua Mas a gente Mas a gente Não é possível É porque não é tu Caralho Não vem me tirar Descontrolado não Parceiro Vergonha É É É Vamos ver quem é Descontrolado A hora que eu provar Pra os adeptos Quem que faz as merda Quem que fica fazendo Trabalho Meia boca Ai Vamos ver Vamos ver quem que é O descontrolado Se eu expur a porra toda Tua casa cai mano Tua casa cai A minha cai A tua cai junto Tio Não vem me tirar não Caralho Não vem me tirar não Você levou o maluco lá Arrastado pro burro Eu falei pra esse moleque Não ir Não vem me tirar não Caralho Tu tá bem louco O maluco Ixi O bagulho é louco O chapé é quente Mano Tá te dando Velho Imagina o cara O vida louca mesmo Que tá lá no rolê Vendo isso Por que o cara Não faz um cuecão nele Não é possível Agora veio me ameaçar No meu tempo Dentro da minha casa espiritual Tem várias vidas loucas Aqui na escola O maluco fala assim É o dia inteiro A gente vive lá Eu quando vivi lá Você acaba falando um pouquinho Mas você vê quando é natural Agora o maluco forçando Igual esses caras fazem pra vender Por aí Me dá uma raiva Pra mim você cuspina Na dor do cara ali No rolê verdadeiro De alguém que quer melhorar Não que se orgulhe De estar na sujeira E quer usar isso Pra dar medo em alguém De uma forma totalmente Escrota Parece um sketch Parece um A praça é nossa Meu Deus velho O que que é isso Tá ligado É Eu não consigo entender Por que que eu Tudo bem Ser um menino Passando por dificuldades Agora Pra que cara Se fazer de mestre Querer encarar mestres Com décadas de inferno Por que que ele quer encarar isso Por que que ele tá fazendo isso Passando por isso Sendo um menino É Tá louco Tá bom também Cada um com seu karma Mas velho A gente tenta avisar ainda Ouvimos o que ouvimos dele Ameaçar a mim Falar que vai fechar alguma coisa Pausa aí Pausa aí A Raquel A Raquel não A Dani até dá risada ali Rá 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 Porque meu Imagina se tem É sério Sério isso Meu Nunca desrespeitei Ele fala Aí quer pagar de louca Quer pagar Vai pagar de desentendida De vítima De mansinha Vai pagar Vai pagar Já avisa agora Vai pagar de equilibrada Ele botou pra pagar em tudo É mentira Eu tô pagando até hoje Mentira Vai pagar Já avisa agora Vai pagar Ele tá surtadado Muitas B8 Ineficiência E já era Tá me ameaçando Denúncia falsa Porque eu tenho o direito De cancelar a porra Que eu quiser Eu não sou de ameaçar não Filha Direito você tem Do que você quiser Mas só lá no áudio Que vai fazer uma denúncia falsa Denúncia falsa Nem sei o que você falou Pra essa mina até hoje Mano Que querela velho Que mano É o que eu sequestrei Quem Porfia Porque aquele dia No templo Tu ridicularizou a mina Todo mundo viu Até adepto Vem me chamar descontrolado De novo De noia Liguei pra ela Em alto volume E você ouviu O que eu disse Eu disse sobre o comportamento dela Se eu fizer um exame de sangue agora Isso inclusive está na defesa Quem vai ser um viciado Fala aí pra nós Fala aí Que eu quero saber Então fica piano Vai falar bosta pro teu marido Que te agride Comigo não O índio já te agrediu? Não Ok Você agride a sua esposa Vitor Tá falando o que dos outros? Descontrolado é o caralho O problema é esse agora? É mesmo? Tá me acusando? E o que eu quiser É o que eu quiser Mano Que tem de pá Velho Falou bosta Ué Você acabou de acusar uma pessoa Agora tu vai lá resolver isso comigo Pessoalmente Se tu quiser eu vou até lá Vou expor tudo o que aconteceu com o maluco Só não me tira de otário não Eu não vou Não vou por Eu não vou na porta de ninguém O Lucas vai no templo pessoalmente Não se negou aí Porque você não sabe nada de mim Ele vai agora Ele ameaçou agora Ele vai agora Não sou puta de ficar esperando esse mano Até de noite não Caralho Esse tipo de coisa resolve como gente Se necessário seja feito até a dimensão correta Como tem que ser Vou ligar na filma dele Para saber se a filma Não é isso Essa filma que tu falou para a Deni Agora de manhã Essa é a meaça Vai fechar até abril Isso aí eu tenho que encarar como? Esse rapaz aqui Que você me chamou Depois do grande mensagem Ah, parou aí? É que esse áudio Ele encaminhando para o Lucas A ameaça do Lucas Todo mundo deve estar interessado em saber Não foi uma ameaça O Lucas falou uma coisa E sou amiga dele até hoje Ele falou assim Esse templo não dura até abril Por causa do seu ego Por causa do seu ego Não durou mesmo, né? Essa foi a ameaça do Lucas Isso não foi a ameaça Não, foi uma verdade E realmente Ele derrubou o templo O templo começou ruim em fevereiro Quando ele começou a fazer grupinho E me acusar de roubo E as coisas E aí começou a cair Nas gracinhas de falar bosta Foi aí que caiu O Lucas sempre teve certo Porque o Lucas trabalha com Ele é estrategista também O cara é um gênio Você conhece o Lucas? E eu te falo Ele falou esse templo não dura E ainda ficou chorando E falou cuidado com o ego E ele fala para todo mundo Que o Lucas sabe por minha causa Pelo contrário O Lucas falou que não aguentava ver Tanta agressão Tanta humilhação, cara E parece que ele está dizendo Que ele vai ter Vai ter batismo nas águas Essa semana O cara virou cristão Não faz um mês E já vai ser batizado Já vai ser pastor, né? Ele está insinuando aqui Que a moça está correndo perigo Que moça está correndo perigo? Sem sentido o quê? Ela está correndo perigo? Em que laça? O que ela fez com o Deni ontem, será? Bom, então assim Ele está falando Que ela está correndo perigo, é isso? Perigo por quê? Por mim? Porque eu estou tentando proteger ela Se você for ver isso mesmo Ninguém está falando nada Para irem até a casa de ninguém Fazer nada, tá gente? Ninguém está falando nada disso não Está falando justamente sobre Agressões e ameaças Que ela mesmo sofreu Não só ela Não só ela Como a gente vai mostrar Coisa de ontem O cristão que vai se batizar nas águas Que falou que vai se batizar nas águas Tem coisa dele de ontem, tá? Ontem Madrugada Ou seja Ele já tinha se convertido Vamos descobrir se ele mudou ou não É cristão verdadeiro ou não Ah, continua Está sendo coagido aqui Agora é antes de ontem Quem? A minha Raquel Está sendo coagido Para mim Foi o que vocês viram lá Tio, você está errado E acabou, mano Tio Tio Tio, você está errado Se eu vier para se retratar Você nem pensa no tempo Que eu já fecho essa bosta hoje Entendeu? Falando dessa situação em específico Vocês não têm que ir para a parada Se eu falei para não ir Vocês erraram ali Eu mandei ele não ir Se eu mandei ele não ir É ponto final Ah, mas você não pode Eu posso Eu sou o chefe dessa porra Eu posso Eu sou o chefe dessa porra Caralho Eu quiser Na hora que eu quiser Eu falo que eu quiser Na hora que eu quiser É um tiraninho, né? Eu gosto de umas figurinhas dessa Que o rei hoje é desprezado Né? Umas figurinhas dessas Eu mando que eu quiser Na hora que eu quiser Vocês obedecem Que eu sou o chefe dessa porra Eu não quero Precisa falar isso Que moral ele tem Para precisar falar isso Meu dinheiro A hora que eu achar que eu devo Quem não está feliz Diz que vai embora Mas não vai me expor com a DEC Vocês foram de proposta E você arrastou esse moleque Agora vocês se resolvem com esse moleque Vocês têm até o final Agora até as duas horas da tarde Bom, aí já acabou o vídeo, né? Acabou, Matheus Obrigado aí Deus quiser Tá, vai fechar Vamos fazer o seguinte Esse é o quê? Ah, que ele fala Que a minha filha Enchia no sábado Não sei por que ele ficou assim Ah, tá Ô, Josiel Vamos pôr um colaborador nosso Para a gente não acabar Se perdendo aqui Esse aí Fui 200 pessoas na live aí É filha Vocês não deviam ter lembrado É filha Enchendo o saco Outra hora é TDAH E só vai crescendo a lista Isso me desmotiva pra caralho Porque já era pra gente Estar com o burro na sombra E aí eu vou cancelando tudo Porque você é um desastre Na sua vida pessoal Isso se reflete no templo E em mim E pode falar pra Guilherme Repassar amanhã as planilhas WhatsApp, web A conta do tempo com senha Quanto está sendo repassado pra Isa? Amanhã quero instalado tudo No meu notebook Conta aberta no templo, etc Vou supervisando tudo Vou pro templo às 14 horas Hoje, no caso Preciso disso mencionado acima Aí ele bota ali Algumas visualizações E tal É isso aqui que ele resolve? Esse é o poder do contato dele? Desculpa, gente Quer que eu termine? Ganho também Eu termine Não, não, muito obrigado Arrumou o celular? Preciso acertar as pendências Vai Pô, engraçado que a Dani Tipo, dá uma cagadinha pra ele Aqui, volta aqui Aí tem uns vídeos Acho que é ele E aí, preciso de reunião Senão vou tomar as medidas Que acho necessárias E não quero mais Lucas no templo Aliás, acho que esse cuzão Já entregou as chaves do tempo Pra você Deixa eu ver esse audio aí Que eu não vi ainda Tu vai Também pro My Love Que é R$29,90 por mês Também faz lá Vai Buscar minhas coisas Buscar minhas coisas Ele jogou tudo no chão Quebrou as coisas dela Põe embora, Dani Vou apagar, viu Aí ela Você fala Você precisa ir pro hospital Preciso de ajuda Ele jogou uma chapa quente Isso tá errado Ficou uma chapa quente nela Falei que ele é chapa quente, Truta Não, não foi Ele foi chapa quente Porque ela falou chapa hurt Isso foi em 2024 14 de março 14 de março Isso aqui é recente Eu liguei pra ela nesse dia Tinha um funcionário Que também acolheu ela e tal É, me matrou E depois ela explicou E ele tem um trecho Que ele explica Que quem fez foi a Pomba Gira Agora isso aí, ó Isso aí foi em dezembro 8 de dezembro de 2023 Vocês viram a cena ali em cima Obrigado, gente Tudo bem jogado no chão Olha o que aquele desgraçado fez aqui Essa é a Antônia, gente Tá, a Dani Jogou tudo as minhas coisas no chão Maldito, falso A mãe já falou que o Anderson Vem buscar minhas coisas Mas pra isso preciso do meu cantinho Porque ele não Tem duas coisas da menina no chão, velho Ele me tirou da casa da mamãe E eu também estava trabalhando registrada Você sabe disso, passa A funcionária dele, tá ligado? Jogou tudo as minhas coisas no chão Maldito, falso Tá, então até eu arrumar emprego Ele vai ter que pagar o meu aluguel Certo, Dani? Bicho safado igual o pai Nossa Aí tem aí uns áudios que ela manda Oi, Dani Precisa comprar E o pior é essa mulher aí Que tá falando uma pá Que eu vi que bateu nela Não sei o que Daqui a pouco vocês vão ver Durante essa live aí Ela foi com ele Com o Vanilla Lá no templo Que era dele Agora ia ficar pra essa daí Que tá no podcast Ele foi lá e quebrou tudo E começou a postar no story ao vivo Já já a gente vai ver Papel higiênico Ela gostou de lixo Acho que é extensões e Benjamin Passa Aqui é o negócio do cachorro, tá? Escuta A Deni Que é a Antônia Precisa ficar com o Dagon hoje, tá? Que é o cachorro dele, eu acho Vou ir já já Manda ela pra lá agora O cachorro tá sozinho lá O de ontem não sabe se tá lá Você tá indo no seu celular Vem o dia também Da minha filha ter que ir de madrugada Pra IML Essa madrugada Ele não quer Olha lá, olha ele corporeando, ó Ela foi casada com ele Essa madrugada Essa madrugada De duas horas da manhã Ele tava na casa da Os meninos estavam lá em casa Eles escutaram Olha isso aqui Ele que vai se batizar semana, hein, filho Ele que vai se batizar semana Eu já falei pra ela fazer o BO No dia que ele tava pegando as coisas Ela falou, Dani, eu não consigo Eu vou com ele Ela é dependente emocional E assim, eu tava Ontem até falando pro pessoal Ele abandonou o templo E ela tava mó feliz aí Que ela ia cuidar do templo agora, né E durante essa live aí O gato dela morreu, velho Ela começa a chorar Não sei se é anos ou depois Isso aí, eu vi uns pedaços lá Foi o BO, velho A gata dela morreu durante o bagulho aí E ela ia ficar com o templo Cuidando do templo Ele vai lá ao vivo Filmou nos stories Quebrou tudo, velho Já já a gente vai ver Puder dar um emprego pra essa mulher Ó Cês viram Ela mandou um monte de coisa Falando que ele batia nela Que tava quebrando as coisas dela Que tinha que se livrar dele E ela tá falando Arruma um emprego pra essa mulher Por favor Tentando ajudar Essa funcionária do Vicky Enquanto isso Essa funcionária do Vicky Que essa aí tá tentando ajudar Tava com o Vicky Quebrando o templo Dessa daí Olha esse barraco, velho Se libertar disso, cara Parece que ele Dá um emprego pra essa mulher Tem mil pessoas na live E a mulher lá Quebrando o bagulho dela Será que alguém é em São Paulo? Dá um emprego pra essa mulher A gente libera essa mulher disso Empregar, Antônia Dá um emprego pra essa mulher Ficar longe desse monstro Né?